Olá pessoal, então meu nome é Laertes, sou membro da Sociedade Americana e Brasileira de Cirurgia Plástica e eu quero falar um pouco pra vocês hoje sobre lifting facial, cirurgia de rejuvenescimento facial. Como cirurgião, eu realizo diversos tipos de procedimentos de cirurgias plásticas, não só faciais, mas corporais também. Mas nos últimos anos eu tenho me especializado em cirurgias faciais, como rinoplastia, bleforoplastia, implantes faciais estéticos, enxerto de gordura facial e o lifting facial, que é uma de minhas paixões. Como especialista em lifting facial, eu recebo um número grande de pacientes procurando por esse tipo de cirurgia. Eu percebo que existe um pouco de confusão por parte dos pacientes no que tange e no que se refere ao lifting facial. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. O lifting facial pode ser realizado por um cirurgião plástico recém-formado ou ele pode ser realizado por um cirurgião plástico que tenha grande expertise no assunto. Os dois vão realizar um lifting facial, mas esses lifting faciais são iguais? Com certeza não. O lifting facial realizado por um cirurgião expert tem um nível de complexidade, duração, naturalidade do rosto muito maior do que um lifting facial realizado por um cirurgião iniciante. Então eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre a evolução da cirurgia plástica facial. Os liftings faciais de primeira geração eram os liftings faciais onde os cirurgiões tracionavam apenas a pele das pessoas, os pacientes. Então toda a tensão de se tracionar no rosto do paciente era feita na pele. Com isso os pacientes ficavam com aquele rosto bastante puxado, bastante artificial, muitas vezes computação da linha do cabelo e aquelas cicatrizes que acabavam com o passar do tempo se tornando largas e inestéticas. Por que isso? Porque toda a tensão de tracionar o rosto do paciente era jogada na pele. Então essa pele acabava sofrendo um processo de cicatrização inestético com cicatrizes largas. A segunda geração de liftings faciais são aqueles liftings faciais onde a gente trata não apenas a pele dos pacientes, mas também a camada muscular. E o nome científico é a smas. Então a segunda geração trata, puxa a pele e o smas. São liftings interessantes, liftings que eu fazia até 5, 6 anos atrás, resultados melhores, mais naturalidade, mas ainda assim pouco efetivos. No que se refere a tratar essa região aqui, o budoguezinho, bigode chinês, linha de marionete e pescoço. E a terceira geração de liftings faciais. São os liftings faciais que tracionam pele, camada muscular, e eles liberam os ligamentos que seguram essa camada muscular. Por quê? O que se notava quando tracionava-se apenas a camada muscular e pele? Que o resultado ficava interessante durante um ano, um ano e meio, e depois aquilo começava a ceder novamente. E foi-se estudando isso e entendeu-se que cedia porque os ligamentos que prendiam os músculos não haviam sido liberados. E os liftings de terceira geração vieram para resolver esse problema. Então, hoje em dia, são os tipos de lifting que eu mais gosto. Os resultados são mais naturais, previsíveis, duradouros, eficientes, com uma cicatização bastante interessante porque não coloca tensão na camada da pele. E o principal, a gente tem que soltar os ligamentos que seguram essa camada muscular para que nós possamos ter todos os benefícios desse tipo de lifting. Então, são os liftings faciais de terceira geração. Espero ter ajudado e sigam o nosso canal tanto no YouTube como no Instagram. Um abraço!